Música Tá gravando? Pode ir? Então vamos lá! Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favoritos de tecnologia e claro, o seu canal de ganhar uma renda extra pelo seu celular. Bom pessoal, esse é o quinto vídeo que eu estou tentando gravar hoje, por causa do frio não estou conseguindo, por isso que você viu essa pequena introdução aqui do começo. Mas, hoje pessoal, eu trago um aplicativo incrível para todos vocês, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. É um aplicativo que simplesmente você clica na tela e você consegue ganhar uma grana extra, sem precisar convidar nenhum amigo, convidar ninguém, você apenas vai ganhar dinheiro clicando na tela e o melhor de tudo isso é que esse aplicativo ele paga no Pix e também paga no Paypal. Você pode ganhar uma renda extra aí por dia, cerca de R$50 a R$100. Olha que top, pessoal! É um aplicativo muito top que vale muito a pena, tá? Antes de mais nada, deixa muito o seu likezão aqui no vídeo, tá pessoal? Porque nosso canal merece bastante, trazemos dois vídeos para vocês todos os dias e agora a partir de agosto, vamos estar trazendo três vídeos, três vídeos todos os dias para vocês, tá? Vai ser aplicativo que não acaba mais de você ganhar dinheiro, ganhar uma renda extra, site, plataforma, tudo. Tudo que ganha dinheiro totalmente gratuito, eu vou trazer para vocês, tá? Então vai ser um vídeo 11 horas, vai ser outro vídeo 6 horas da tarde e para finalizar a noite, 9 horas da noite aí, vamos estar trazendo o último vídeo do dia. Então todos os dias vai ter vídeo de segunda a domingo, sem folga, tá? Então, conto muito com a sua participação, deixa muito o seu likezão e bora lá, pessoal! Vou mostrar aqui na tela agora para vocês o aplicativo de hoje. É um aplicativo que simplesmente você consegue lucrar apenas clicando nessa picareta aqui do meio, tá pessoal? Clicou, você ganha. Vai aparecer um anúncio aqui, mas eu vou te mostrar passo a passo, tá? Então vamos lá. O aplicativo está disponível aí na Play Store. Eu vou estar disponibilizando o link para todos vocês, claro, link direto, tá? Sem nenhuma enrolação aí, tá? Então você clica e baixa, tá pessoal? O aplicativo, ele não precisa de conta. O bom desse aplicativo, pessoal, é que você entra direto sem criar nenhum tipo de conta dentro dele. Então basicamente aí você entrou, já começa a jogar no aplicativo e começa a ganhar. Mas tem um malefício em relação a não criar conta. E eu vou te explicar agora. Quando você desinstala esse aplicativo e você tem pontos nele, automaticamente, pessoal, você perde todos os pontos. Isso é para todos os aplicativos que não tem como criar conta, tá? Então basicamente, um aplicativo que você pode criar conta, basicamente você desinstala ele e quando você instala novamente, o aplicativo está em alta, você quer ganhar um dinheiro dentro dele, volta para ganhar, você pode entrar com sua conta. Já nesse aplicativo, quando você desinstala, instala novamente, você entra zerado. Deu para entender? Então basicamente, não desinstala esse aplicativo, tá pessoal? Caso você queira dar um foco total nele, tá? Então basicamente deixa ele aí parado no seu celular ou até mesmo todos os dias entra, joga um pouquinho, depois sai ou se você tiver um tempinho a mais, dedica mais tempo e ganha um dinheiro nele, tá? Porque realmente vale a pena. Pelos comentários da Play Store lá, pelos comentários de outros youtubers aí, esse aplicativo está pagando legal, então eu recomendo você dar uma investida nele, beleza? Então vamos lá. Tá vendo que eu tenho 26 pontos aqui, pessoal? Basicamente, eu clico aqui na picareta, vai aparecer para mim assistir um anúncio, eu clico em sim, ó, vai aparecer um anúncio, como eu falei para vocês. Lembrando, se aparece anúncio em aplicativos para você ganhar dinheiro, é porque o aplicativo está monetizado e possivelmente pode pagar você, tá? Então é mais confiança aí do aplicativo para pagar você, tá, pessoal? Então vale muito a pena. Aí você espera os segundos aqui, tá? Já acumulei, eu estava com 26, agora eu estou com 52. O bom desse aplicativo também é que ele paga muito bem e ele dá bastante pontos aí. Vamos supor, você clica aqui e apareceu um anúncio, ele só contabiliza 5, 10, 15. Ele contabiliza bastante pontos de uma vez só. Então eu vou clicar na picareta, eu vou clicar no anúncio aqui, ó, para aparecer, tá? Vai aparecer anúncios. Eu não vou mostrar o anúncio todo porque de vez em quando aparecem uns anúncios chatos que simplesmente eu não quero assistir. Então basicamente eu deixo aqui, ó, meio parado. E quando os segundos contabilizarem aqui para clicar no X, eu já clico e já fecho automaticamente, tá? Porque tem uns anúncios que é repetidos e isso é chato. Eu não sei você, mas eu não gosto disso não. Então está finalizando aqui, ó, está aparecendo o Xzinho. É, vou esperar aqui, ó, aparecer total. Acho que vai aparecer agora. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, pronto. Pronto, pronto, pessoal. Desse jeito, tá? Então cada vez que você clica aqui na tela, aqui na picareta, aqui, ó, nesse objeto, automaticamente vai te pedir para você assistir o anúncio. Eu sei que muita gente não vai gostar. Eu até mesmo não gosto muito disso. Mas não tem jeito não, tá? O único jeito de você ganhar dinheiro é você conquistar uma renda extra com esses aplicativos sem indicar ninguém, sem precisar aí fazer muitas tarefas. É isso, pessoal. Assistir o anúncio. Tá? Ó, já acumulei 100 pontos aqui. O aplicativo, ele não tem muitas opções. No caso, não tem quase nada. Só tem a opção de você clicar na tela, assistir o anúncio. E tem a opção aqui da carteirinha, onde que você visualiza o tanto de pontos que você tem. E você consegue resgatar a sua pontuação. Tá, pessoal? Então, ele paga no PayPal. O mínimo para saque é R$5,00. Paga no Pix também. O mínimo é R$5,00 também. E também o máximo que o aplicativo paga é R$50,00. Então, você tem que ter bastante pontos aí para você estar conseguindo sacar no seu PayPal e também no Pix, tá, pessoal? Então, é um aplicativo bem vantajoso que realmente vale muito a pena. Bom, e um bônus desse vídeo, pessoal, se você não quer, quiser ficar apenas nesse aplicativo, eu te apresento o Finomel. Esse aplicativo aqui é muito top, quase buguei, quase gaguejei. Ele é muito top de verdade, tá? Não estou falando da boca para fora, não, porque ele já me pagou duas vezes no meu PayPal. Ele paga no PayPal e eu vou te mostrar como você conseguir estar ganhando um dinheiro nele, tá, pessoal? Eu vou estar disponibilizando o link em nossa descrição do vídeo. Eu vou falar um breve resumo dele para você entender e você já começar a lucrar com ele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer, pessoal, baixa ele. Você vai se cadastrar com sua conta do Facebook ou sua conta do Google. Ele tem duas possibilidades de fazer login, tá? Então, eu entrei pela minha conta do Facebook aqui, por isso que está vinculado com o meu Face, tá bom? Entrou, pessoal, você vem nas configurações aqui do seu perfil e coloca o nosso código de convite aqui, tá? Tem a opção do código de convite aqui, ó. Digite o código de convite. Eu vou estar disponibilizando o nosso código abaixo para você colocar e você já entrar ganhando dentro desse aplicativo, tá? Ele paga certinho. Ele já me pagou, tá bom, pessoal? Eu não estou falando da boca para fora aqui. Ele me pagou realmente e ele paga no dólar. Ele paga realmente no dólar, tá bom? Então, é um aplicativo de quê? Eu ainda não falei, me desculpem aí. É um aplicativo de você ler notícias, ler livros e você ganhar por esses livros e essas notícias que você lerem, tá? E tem a opção de você convidar amigos, que é bem vantajoso também. Você convida amigos e cada amigo que você convida, você ganha uma parte do que eles fizerem, tá? Vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, do livro e tem a opção de comece a ler. Vou clicar aqui, ó. Comece a ler. Só para te mostrar, tá? Tem os capítulos. Cada capítulo que você lê, você ganha aí uma certa quantidade de pontos. Você pode passar de uma vez? Não, pessoal. Você pode fazer um bugzinho, mas não um bug... É um bug onde você não vai ler nada. Você pode passar devagarzinho assim, ó. Como se você estivesse lendo e o aplicativo vai contabilizar, tá? Vai devagarzinho assim, ó. E você consegue ganhar um bom dinheiro trolando o aplicativo, tá? Mas não faça rapidamente, senão não vai dar certo, beleza? A opção de você convidar amigos é bem mais vantajosa e não precisa ler livro, não, tá? A opção de você convidar amigos... Deixa eu carregar aqui, vamos ver se vai carregar. Você ganha 16 mil pontos por cada amigo que você convida. Olha só que top! Cada amigo que você convidar, você ganha 16 mil pontos e ele ganha uma certa quantidade aí de pontos também. Aí para você conseguir estar sacando no aplicativo, você vem aqui no seu perfil inicial e vem na opção dos seus saldos de pontos, que vai carregar aqui. Tá? Vamos lá, ó. Tá carregando tudo mais, tá? Carregou aqui. Me desculpem, não é nessa opção, pessoal. Me desculpem aí. É a opção de resgatar. É a opção abaixo do saldo, tá? Eu me confundi aqui. É não a opção resgatar. Não é a opção dos pontos não, tá? Então basicamente aqui, pessoal. Ó, você pode sacar 5 dólares iniciais no PayPal. E o saldo máximo para você sacar é 30 dólares. Paga certinho. Paga no máximo em até 2 dias úteis. No meu caso foi até em 2 dias úteis que pagou. E eu não tenho nenhum tipo de... É... Que falar do aplicativo. Porque pagou certinho e eu consegui resgatar certinho, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeozão. Foi um aplicativo extra no final desse vídeo, tá? O primeiro aplicativo é bom. O segundo também é top. E vale muito a pena. Até a próxima. Falou. Aqui é o canal CH.